Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é com essas lindezas aqui, ó, com as minhas orelhas. Mas antes de eu começar a falar dessas lindezas, eu quero tá mandando um abraço bem carinhoso pra Maria do Carmo, que ela deixou um recadinho carinhoso pra mim lá no outro vídeo das casinhas, do que eu fiz há sete meses atrás. Um beijo, Maria do Carmo, pra Ana Regina. A Ana Regina também deixou um recadinho carinhoso lá. Muito obrigada, minha linda, pelo carinho. Que Deus abençoe você também, você é uma bênção. A Marlene Rodrigues, de Carnaíba, Pernambuco. Nossa, gente, que felicidade. Olha só até onde o meu vídeo tá indo. De Pernambuco. A Marlene, beijo Marlene, que Deus abençoe. Tem também, pessoal, uma querida aqui do Rio de Janeiro. Ela não tem canal, mas assim, tá assim o nome dela. É Diário da Lobinha. Ela é lá do Rio de Janeiro, falou o que ia fazer. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho. Não só desses lugares que eu falei pra vocês, mas em muitos lugares, pessoal. É do Rio de Janeiro, de Salvador, de Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Muita gente que aparece aqui e deixa o seu recadinho carinhoso. Então, pessoal, esse tipo de atitude que faz a gente seguir em frente. Isso deixa a gente muito feliz. Que Deus abençoe. Não só essas pessoas que eu falei pra vocês aqui agora, essas meninas, mas todos vocês que deixaram o recadinho carinhoso de vocês aqui nos meus vídeos. Muita gente gostou dos vídeos da casinha. Gente, é muito carinho, meu. Muito obrigada. E, pessoal, eu vou tá tirando elas daqui, ó, porque tá sol já. É ruim pra mim tá gravando. Vou colocar ali na sombra, tá bom? E eu já volto. Aqui, pessoal, já trouxe pra cá. Gente, essa daqui foi minha primeira Calanchoe. Orelha de elefante... Orelha de elefante Luciae. Essa daqui, eu trouxe ela da Bahia. Foi bem no comecinho. Assim, no comecinho, que eu comecei a comprar suculentas. Que eu viajei pra Bahia e eu trouxe ela de lá. Ela é de ótimo cultivo. Ela é muito generosa, ó, pra dar mudinhas. E eu sempre tô limpando, ó, que era tudo mudinha que tava antes dessas daqui. Quando eu tirei as que tava aqui, ó, essas daqui tava bem pequenininhas. Só uns brotinhos, bem pequenininhos. Olha só, que coisa mais linda. O tanto de mudinha que tem aqui. E ela já me deu várias e várias mudas. Essas daqui, ó, é todas dela. Fora, aqui eu já vendi e dei bastante também. E ela, gente, ó, vocês podem ver, ó. Olha que lindeza. Essa daqui não é tão grande, tá cheia de mudinha. Essa daqui pequenininha também, ó, já tá saindo. Essa daqui, essa daqui, ó, não tava pegando muito sol. Por isso que ela tá assim meio esverdeada. Porque eu coloquei ela nesse potinho aqui, ó, que eu fiz. De garrafa pet. Então, ela tava ali. E essa semana também, pessoal, não fez tão sol muito forte aqui em São Paulo. Choveu mais do que fez sol. Então, elas acabam perdendo um pouco da cor. Mas elas ficam bem mais vermelhas do que tá aqui, ó. Mas elas são de ótimo cultivo, ótimo cultivo. E quando tá chovendo muito, muito, eu não deixo elas pegarem muita chuva. Eu levo elas pra um lugar, pra elas não pegar tanta chuva. Porque senão elas começam a apodrecer. E há três meses, pessoal, eu fiz um vídeo das suculentas no sol e suculentas na sombra. E eu falei, eu mostrei uma orelha de elefante, ela tava bem verdinha. Falei que era a Luciai. Essa daqui que é a Luciai. Aí, eu falei que foi essa daqui, ó, que eu mostrei. Ela tava bem verdinha. Essa mudinha aqui, tava bem pequenininha. Acho que do tamanho dessa aqui, um pouquinho maior. Tava bem verdinha, toda verdinha. Ó, depois de três meses, já adaptei ela ao sol. Olha só como que ela já tá. Então, pessoal, essa daqui é a Ticiflora. E essa daqui é a Luciai. Olha só a diferença. Olha só que linda essa daqui, ó. Olha a diferença da folha dela, ó. Parece um coração. Tem essa ondinha aqui no meio. Essa é a Ticiflora. Olha a diferença da folha da Luciai, ó. Ela é mais fina. Tá vendo? E não tem essa ondinha que a Ticiflora tem. Tem essa outra aqui, ó. Ela não se desenvolveu tanto. Ela é da mesma idade dessa daqui de trás. Só que ela não se desenvolveu tanto porque ela tá num vaso pequeno, ó. Que não tem espaço pra ela se desenvolver. Eu vou tá tirando ela daqui também. Porque eu quero que ela fique bem grandona e desenvolvida. Senão eu vou acabar perdendo ela também. E tem mais duas mudinhas dela aqui, ó. Que lindeza. Elas são de muito fácil cultivo. E foi ao decorrer do tempo, pessoal, que eu descobri. Eu achava que só tinha uma orelha de elefante. Aí eu fui descobrindo mais, né. E eu tenho a terceira aqui, que é a minha Vivian. Foi uma amiga minha pra mim, que falou o nome pra mim. Aí depois eu fui pesquisando. Ela é uma orelha de elefante também. Só que aqui pra mim, essa daqui, ela já tem o crescimento mais lento. As outras tem o crescimento rápido e dá várias mudas. Essa daqui, ela não dá tantas mudas como as outras. E olha a diferença da Vivian, ó. Ela tem as bordinhas aqui, ó. As folhinhas serrilhadas. É bem diferente, ó. Das outras. Olha só. As bordinhas dela, como que é serrilhada. É uma gracinha. Aí essa daqui, essas duas mudinhas, elas duas estavam num arranjo, numa bacia. Elas estavam bem pequenininhas, não queriam se desenvolver, porque não estavam pegando muito sol. Ela é uma suculenta de sol pleno. Essas daqui, todas, ó. Todas, gente. É do sol pleno. Eu deixo no sol pleno o tempo todo. Aí eu coloquei elas aqui, ó. Como que elas já estão grandinhas, ó. Que lindeza. E, pessoal, eu vou estar deixando na descrição o vídeo das suculentas no sol e das suculentas na sombra. Pra você estar dando uma olhada lá, a diferença que essa daqui tá. Ela tá bem verdinha lá no vídeo. Tá bem assim, igual essa daqui. Ela não tinha essa mudinha aqui, ó. Já tá nascendo aqui. E tá muito linda. Muito linda. Então, pessoal, a dica que eu dou pra vocês é sempre, também, tá tirando essas folhas de baixo. Essa daqui eu vou tirar. Pra tá dando espaço pras mudinhas crescerem. Eu vou tirar essa, essa daqui. Essa daqui também. Tá precisando fazer uma... Tirar umas folhas aqui de baixo, ó. Tá vendo? Como que as mudinhas estão aí. Então, elas vão acabar ficando apertadinhas, ó. Nem só elas estão pegando, ó. Então, eu vou tirar essas folhas daqui, né? Pra elas crescerem e se desenvolverem mais. E essa é a dica que eu dou pra vocês, ó. Vocês sempre estarem tirando essas folhas aqui de baixo. Eu vou tá tirando aí. Depois eu mostro pra vocês. Porque essas folhas aqui é muito dura pra tirar, gente. É bem dura mesmo. E como eu tô sem tripé, não dá. Aí eu tenho que parar pra poder usar as duas mãos. Então, pessoal, eu vou tá... Eu vou replantar essa daqui. Vou tá replantando a minha Vivian também. Talvez eu até... Eu vou podar ela aqui, ó. Pra as mudinhas crescerem mais rápido. E colocar essa daqui pra enraizar. Pra mim ter mais suculentas. Mais orelha de elefante luciai. Essa daqui também eu vou ter que trans... É... Colocar em outro vaso. E essa daqui também. Vou ter que tá trocando a terra, pessoal. Eu não sei o que que eu vou fazer com essa aqui ainda. Talvez eu deixe assim. Talvez eu podo ela também. Pra as mudinhas crescerem mais rápido. Essa daqui vai... Se eu cortar ela, ela vai enraizar. E vai dar mais mudas ainda. Então, eu vou tá arrumando elas aqui. Replantando elas aqui. Vou tirar essa daqui também, ó. Vou dar um vaso maior pra ela. Tá bom, pessoal? E eu já volto com vocês pra vocês verem o resultado. Olha só, pessoal. Essa daqui, ó. Como saiu. Essa daqui, ó. As raízes já estavam tomando conta da terra todinha, ó. Tá vendo? Já tava ficando sem espaço já. Eu vou tá dando um vaso maior pra essa daqui. Pessoal, olha essa outra aqui também, ó. Como que tá. As raízes já, ó. Já pedindo socorro, pedindo outro vaso. E eu vou tá dando um vaso maior pra ela também. Olha só, pessoal. Já voltei aqui, ó. Com elas já replantadas. Algumas. Essas daqui, ó. Essas duas aqui. E essa daqui. E essa eu coloquei em vasos maiores. Essa daqui eu só limpei embaixo. Eu não quis mexer nela não. Ela tá bem. E mais pra frente, daqui uns dois meses, eu coloco ela no vaso maior. Essa daqui também eu não mexi. Essa lindona aqui, ó. Parece que ficou até maior. Limpei embaixo dela também, ó. Tá vendo? É muito importante, pessoal, que vocês façam essa limpeza. Pra dar espaço pras mudinhas se desenvolverem. Essas daqui, ó. Faz pouco tempo que eu coloquei aqui. Vai demorar pra mim trocar elas de vaso. Aquela dali também. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Ah, pessoal. Outra dica também. Muito importante que eu dou pra vocês. É... Sempre que elas... Conforme elas vão crescendo, vocês vão trocando ela de vaso. Pra elas se desenvolverem e crescerem mais rápido. Tá? Porque, ó. Lembra dessa daqui que eu falei? Que ela tava num vaso pequeno. Que ela não se desenvolveu. Ela é do tamanho dessa aqui, ó. Era, né? Quando eu comprei. As duas eram do mesmo tamanho. Porque essa daqui, ó. Tava num vaso grande. Tinha espaço pra ela se desenvolver. E essa daqui não. Mas, logo, logo ela vai... Tá grandona também. Então, pessoal. Por hoje é só. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.